Olá, hoje quero te convidar a refletir sobre o filho ideal e o filho real. Quando geramos um filho, independente se é pelas vias biológicas ou não, criamos expectativas. E por outro lado, no contexto da adoção, os filhos também têm suas expectativas sobre os pais que irão adotá-los. Sendo assim, tanto os pais quanto os filhos poderão ter frustrações com relação a essas expectativas, que costumam ser romantizadas para além da realidade que se apresenta. Ter expectativas é legítimo, pois é o que nos move para algo. Porém, temos que ter cuidado com elas, para que as frustrações não tome o lugar nesta relação e promova um desgaste e sofrimento para ambos os lados. Muitas vezes o medo irá assombrar os pais, principalmente no início da convivência com esse filho, pois temem não terem condições de atender às expectativas e os desejos dos mesmos, gerando insegurança e afetando a construção do vínculo. Talvez não haja dor maior do que a impotência de não atender às necessidades de quem nós amamos. Porém, isso faz parte da vida e temos que saber lidar com isso. Agora, pensando do ponto de vista dos filhos adotivos, eles também têm esse receio de decepcionar os seus pais e de não conseguir atender às suas expectativas, se sentindo muitas vezes incapazes e preocupados em perder o amor deles, por ter ocorrência disso. Logo, começa um processo de sofrimento, por parte desse filho, em buscar um esforço enorme de ter comportamentos que agradem a seus pais, para não sofrerem e reviverem um novo abandono. É muito importante, no início da relação adotiva, que os pais tenham uma compreensão e um nível de tolerância a esses comportamentos, que podem até ser inadequados, mas que foram os padrões de comportamento até então aprendidos por eles. Por isso, cabe aos pais ajudá-los nesse processo de desaprender padrões de comportamento, que nesse novo contexto não são apropriados. Os pais não podem exigir imediatamente seus filhos que viveram situações de privações afetivas e materiais, que se comportem como se não houvesse uma história anterior, que muitas vezes é carregada de abandono e de rejeição, e que nesse primeiro momento eles trazem para essa nova relação filial. É muito comum, nos atendimentos das famílias adotivas, observarmos que, mesmo inconscientemente, os pais esperam no filho um sentimento de gratidão por aquilo que está sendo oferecido a eles, se traduzindo em comportamentos adequados. Porém, isso é um grande erro. Até porque temos que lembrar que em qualquer relacionamento é uma via de mão dupla e que ambos têm que construir essa relação, já que quando os pais adotam seus filhos, os filhos também terão que adotar seus pais, pois somente assim a adoção será legítima. Os pais, por serem os adultos dessa relação, terão que ajudar os filhos a abrir novas possibilidades de aprendizagem, dando sentido às mesmas e fazendo as verdadeiramente suas, para que eles possam ser incorporados no seu dia a dia e assim começar a se sentir pertencendo à sua família. Se faltar esse entendimento, eles estarão distorcendo o caminho dos seus filhos e suprimindo o que eles desejam para si como projeto de vida. Vale a pena pensar que o filho nunca irá atender as nossas expectativas. A nossa função de educadores e de pais é oferecer instrumentos para que ele, segundo as suas habilidades e crenças, possa ser respeitado no seu jeito singular de ser e realmente possa ser o filho real e não o filho ideal. Pense nisso!